Apenas também as outras equipes que, felizmente, não vou dizer infelizmente, infelizmente não chegaram à final, mas competiram com vontade e com garra. Sabemos que só dois chegam à final e só um berço. Hoje, esse time está de parabéns, esse campeão, mas esse também está de parabéns porque lutou até o fim. Então nós vamos passar a premiação, as medalhas, o troféu e também a questão do dinheiro. Tá certo? Meu amigo Rosão, passa a cada um aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aqui, jú. Isso. Vai, vai não. É um segredo aí, aí. É. Música Eu quero fazer a entrega para o capitão. Quem é o topo do time? Olha, aqui é a premiação. R$ 100,00 combinado, mais R$ 70,00 que nós conseguimos na prefeitura municipal. R$ 170,00. R$ 100,00. R$ 100,00. R$ 100,00. R$ 100,00. R$ 100,00. R$ 100,00. Quem é o capitão do time? É o Filoni. É o Cleo. Parabéns. É, ele é capitão porque ele é o dono do transporte de carreira. Está aqui combinado das inscrições. Foi R$ 150,00 de campeão, R$ 100,00 das inscrições do vice-campeão e R$ 50,00 para arbitragem. Quando foi? Foi. Então está aqui R$ 150,00 da inscrição, mais R$ 130,00 da prefeitura municipal. O standard! É, ele é o tocoesse mágo humana. É, é! Muito obrigado para até por fazer um?",. Muito obrigado para fazer uma desformista. A da loja, E R$ 100,00 da r$ 100,00. Aê, aeron, a R$ 100,00, a R$ 12,00, a R$ 500,00. O que é isso? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Aplausos 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 O que eu preguntei Rétip, você me lida do ido, rapa Aplausos Bora ali Tchau, tchau. Mereza! Não gosta não, o povo fica bem aqui. O cara tem que chegar para o Tócio ficar aqui. Para ele chegar, o povo fica aqui. Ei, Faião! Está me ajudando esse. Ele também está ajudando esse? Não, esse é que faz esse aqui também. Cê, garotão. Lá para o outro lado. Por favor. Lá para o outro lado. Tô até com medalhas. Nós ganhamos medalhas pelas garotas mais bonitas. Ei, deixa eu filmar essas meninas aí, ei. Eu quero filmar vocês! O meu Deus do céu, para me esconder! Vai de cima, vai de cima! Sem pau dará aí! Vamos no pau! Boa! Eu to me derrubando aqui, caralho gente! Passa aí, ó! Vai derrubar! Vai derrubar! Vai derrubar! Ei, meu povo! Eu to tá bem! É, eu vou todo nem que vai derrubar aí! Deixa eu te derrubar! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.